Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da Caveira de Satoshi, uma escultura que ficou conhecida nos últimos dias. Eu cheguei já até a mostrar ela aqui em um vídeo, falar alguma coisa sobre ela, mas eu acho que merece a gente entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, porque justamente essa escultura acabou revelando um aspecto do Bitcoin que muita gente considera fundamental, que é a antifragilidade. Quanto mais o Bitcoin é atacado, mais ele ganha valor. E isso é um fenômeno que acontece não só com o Bitcoin, acontece também justamente com as práticas agoristas e com a internet, com a informação descentralizada e distribuída também. Esses sistemas antifrágeis são muito bacanas. Vamos entender o que é isso daqui? Essa notícia foi sugerida por Reis dos Piratas, Ditadura 2.0 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que foi a história aqui? A caveira de Satoshi foi o nome que foi dado para essa escultura. Esse não é o nome, digamos, oficial dele. E a coisa toda surgiu justamente com uma campanha do Greenpeace. O Greenpeace, vocês conhecem, é aquele grupo ambientalista e coisa e tal. Ele fez uma campanha querendo mudar o POW para a POS no Bitcoin. O que é POW e POS? É a forma como você cria novas unidades de Bitcoin. Como é que surge o Bitcoin? O Bitcoin surge justamente na operação chamada mineração, que é uma operação do tipo POW, Proof of Work. Você tem que comprar máquinas chamadas mineradores, são máquinas que consomem muita energia elétrica. E daí você entra numa competição que acontece a cada 10 minutos. Tem um monte de gente entrando nessa loteria. A cada 10 minutos, uma pessoa, uma máquina em algum lugar do mundo consegue acertar a charada lá do Bitcoin. E quem acertar essa charada primeiro ganha a recompensa daquele bloco. É uma recompensa que neste momento está em 6,25 Bitcoins. Aqui, isso aqui são os blocos que são minerados aqui na mainpool.space. Dá para ver que teve um bloco que foi minerado há 4 minutos atrás. Alguém, em algum lugar do mundo, conseguiu acertar uma charada matemática para resolver esse bloco, usando muita energia elétrica, muita capacidade computacional. E aí conseguiu produzir esse bloco. E daí ganhou essa recompensa de 6,25 Bitcoins. Isso tudo está lá no algoritmo do Bitcoin. Agora, qual que é a grande coisa disso daqui? Repara, um monte de gente no mundo começou a rodar suas maquininhas para tentar acertar essa charada. Essa pessoa, alguma pessoa em algum lugar do mundo, acho que dá para ver quem foi aqui. Foi a F2 Pool aqui, que acertou esse negócio. É uma mineradora americana. A Antipool é uma mineradora chinesa. A Foundry USA também é americana. Enfim, a última foi a F2 Pool. Então, uma pessoa acertou. Aí o pessoal pensa assim, ah, mas então você teve um desperdício, porque um monte de outras pessoas estavam tentando também. E no final das contas, o trabalho dessas outras pessoas que não acharam a solução foi desperdiçado. Porque no momento que alguém acha a solução, ele comunica para a rede Bitcoin e todo mundo joga fora o que estava fazendo, porque agora não vale mais a pena. Você começa a minerar o bloco seguinte. No momento que gerou-se um bloco, você começa a minerar o bloco seguinte. Então, a visão que muita gente tem é essa, que você desperdiça o dinheiro nesse negócio. Mas aí que está. A grande questão é que esse algoritmo é necessário para você garantir que o Bitcoin tem cada transação. Não tem a possibilidade de você fazer a duplicidade de transação. Que você não consegue uma pessoa adulterar o processo e copiar transações de forma indevida. Então, o POW é muito importante para isso. Existe uma alternativa chamada POS. O POS é Proof of Stake. Qual que é a ideia do POS? Ao invés de você investir energia elétrica para resolver a charada, você investe a própria moeda. Então, por exemplo, o Ethereum é uma outra criptomoeda que é conhecida por ser POS. E tipicamente, o que acontece com o Ethereum? Você tem muitos ETH, você congela esses ETH no depósito e você ganha o direito de participar de um sorteio. E aí, eles sorteiam quem é que vai ser o responsável pelo próximo bloco. Então, dessa forma, você não tem que competir com outras pessoas. Só que qual que é o problema disso? Como você não tem que competir com outras pessoas, quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você ganha. Então, o Ethereum, o POS, de forma geral, você tem a garantia de que, com o passar do tempo, ela sempre vai concentrar Ethereum nas mãos de quem já tem mais Ethereum. Então, você vira uma moeda que, por definição, ela concentra. Ao contrário do Bitcoin, o POW, você ter mais Bitcoins não faz você gerar mais Bitcoins. É lógico, você pode vender esses Bitcoins para comprar máquina, comprar energia elétrica e gerar Bitcoin. Mas repare que você gastou o Bitcoin, o Bitcoin não está mais com você. Então, você tem essa capacidade de manter a rede de forma muito mais segura. Tem também um monte de ataques possíveis no POS, um monte de problemas com isso daí. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária, falando sobre POS e POW, explicando por que o POW é muito maior. Mas aí que está, o pessoal do Greenpeace acha que o Bitcoin tem que mudar, tem que sair do POW para o POS. A comunidade de Bitcoin não aceita isso, não. Não tem que mudar coisa nenhuma. Bem, eles encomendaram desse rapaz aqui chamado Von Wong, que é um escultor muito famoso. O Jorge já fez vários trabalhos desse tipo. E daí eles encomendaram essa caveira para ser um símbolo contra o POW. Ele próprio fala que ele fez uma thread aqui, que é até muito curiosa a thread dele, em que ele fala que a escultura nunca foi para ser uma escultura contra o Bitcoin. Ele fala aqui que ele já fez outros trabalhos desse tipo, de esculturas, instalações contra poluição e coisa e tal. E ele disse que nunca foi contra o Bitcoin. Foi para tentar melhorar o Bitcoin, para ir para o POS, coisa e tal. Enfim, ele fala aqui, eu fiz a caveira acreditando que a mineração de Bitcoin era uma questão preto no branco. Ou seja, é certo que é errado e a outra opção é melhor, já é tudo certo, não tem dúvida aí. E eu tentei, a minha carreira toda, reduzir o desperdício de material e energia. Então, o POW parecia intuitivamente desperdício. Mas, claro, eu estava errado. E aí ele fala que um monte de gente explicou para ele a lógica por trás do POW, porque ele é muito melhor que o POS, porque ele não resolve os problemas e, principalmente, como, na verdade, ele incentiva você a usar fontes renováveis. Porque, veja, no final das contas, o preço do Bitcoin, o preço da mineração, acaba caindo para o valor da energia elétrica. Então, você só tem lucro, de fato, minerando o Bitcoin se você consegue uma energia elétrica mais barata do que o normal, o que significa usar fontes alternativas. minerar Bitcoin com a energia que vem da rua, você não consegue ganhar dinheiro, né? Enfim, ou seja, ele próprio mudou de ideia e já entendeu que existe uma discussão aí, que a discussão é muito maior. Ele não se posiciona no final, ele fala que entende que há uma discussão, uma coisa e tal, e que o mérito da escultura é esse mesmo, era criar a discussão. Então, muito bacana a coisa, né? E o pessoal colocou aqui, justamente, o pessoal aqui, o que eu posso fazer que pode parecer o Bitcoin bem diabólico e assustador, né? Eu vou fazer uma arte bacana contra o Bitcoin. É isso aqui, a arte que mostra como o Bitcoin é ruim e coisa e tal. Aí o pessoal, poxa, que legal, que bacana, coisa e tal, olha os olhos de laser e coisa e tal. E realmente o pessoal adotou a escultura completamente. E ele fala no final que a escultura agora, depois que você faz ela, ela é do mundo, né? Não é mais dele. E daí, enfim, mas mostra aqui nesse vídeo, ele construindo lá toda a escultura, muito bacana mesmo a caveira de Satoshi, né? Bom, tem um outro pessoal dizendo que, na verdade, quem comprou esse negócio, quem pagou por essa coisa toda, foi a Ripple, né? A Ripple é uma outra criptomoeda que, na verdade, funcionou da seguinte maneira. A Ripple era uma empresa de fazer troca de moeda entre países, igual a Swift e outras empresas que tem por aí, né? Só que ela adotou, ela criou uma criptomoeda dela para fazer essas transações e funcionou muito bem. Mas assim, não é uma criptomoeda criptomoeda mesmo, é uma moeda própria da Ripple que eles usam para fazer essa transação. E lógico, eles não gostam que o Bitcoin seja uma moeda de verdade. Eles querem acabar com o Bitcoin, eles querem ser o Bitcoin, no final das contas. Então, o segundo que estão dizendo aqui, eu não sei se é verdade, seria a Ripple que bancou essa escultura, essa campanha anti-Bitcoin do Greenpeace, né? A gente não sabe se é. Mas, de qualquer forma, não teve problema, porque, no final das contas, o pessoal tirou de letra isso daí. E o que é essa tal antifragilidade do Bitcoin? É justamente essa característica de que, quanto mais as pessoas tentam atacar a moeda, quanto mais elas tentam tomar conta da moeda, mais a moeda se afasta desse controle. Então, por exemplo, no Bitcoin, um dos aspectos que isso tem é justamente o aumento da taxa de hash rate. Quanto mais gente tenta minerar para atacar o Bitcoin, mais aumenta o hash rate da rede toda, e mais você tem uma força do Bitcoin, porque menor a chance de alguém ter a capacidade completa. Nesse meio tempo, aqui um outro bloco foi minerado, dessa vez pela Luxor. Não sei onde é que fica essa Luxor. Então, ou seja, isso aqui é o que faz funcionar a moeda muito bem. E essa característica de quanto mais você ter ataques, mais a coisa fica em evidência, mais ela ganha, acontece na internet também. É o que eu falo, que a internet tem essa capacidade de tornar a censura errada. Por quê? Ela é antifrágil. Olha o que acontece quando você tenta censurar alguém. Você critica aquilo ali e gera o efeito Streisand. O efeito Streisand é daquela atriz antiga dos anos 80, Barbara Streisand, que foi muito famosa na época. Hoje em dia ela é uma senhora e coisa e tal. E na internet, um dia ela viu uma foto da casa dela na internet. Quis censurar o cara, quis multar o cara que botou a foto da casa dela. E era um site de fotos de pessoas que tinha tipo 50 visitas. 50 pessoas viram a foto da casa dela ali naquele site. Ela tentou censurar, isso virou notícia, passou em todos os jornais, passou em tudo quanto é lugar. Hoje em dia, se você procurar a casa da Barbara Streisand, vai ter a foto. É a foto que o cara tirou naquela época e coisa e tal. Ou seja, você tenta atacar o sistema, você tenta censurar, você torna ele mais resiliente. Aqui no Brasil, por exemplo, o Alexandre de Moraes querendo censurar todo mundo e coisa e tal. Os últimos censurados, você já notava que eles continuavam com quase tanto engajamento quanto o pessoal normal. Por quê? Porque muita gente começou a migrar para VPN. Então, VPN você não consegue, não tem problema, contorna o mecanismo de censura e pronto, você resolve o problema. Quanto mais o pessoal expulsa do YouTube, tudo quanto é YouTuber de direita, tudo quanto é libertário, expulsa todo mundo. Beleza. Sabe o que vai acontecer? Vai um monte de gente para o Rumble, para o BitChute, para o Odyssey. Vai um monte de gente para os outros serviços. Não tem jeito. Quanto mais você bater na internet, mais ela cresce no final das contas. E essa é a ideia também com libertarianismo como um todo. Quanto mais você tenta impedir as pessoas de serem libertárias, mais você favorece as técnicas libertárias. Essa característica antifrágil do Bitcoin e de tantas outras coisas dentro da internet é realmente algo fantástico. Parabéns ao artista que fez a caveira. Ficou muito legal. Parabéns ao pessoal que gostou da caveira do cara. Realmente ficou muito bacana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.